Você vai brincar na escola hoje? Beatriz hoje acordou, foi para a cama do papai. Papai, muito, muito. Você que é muito linda, minha linda. Em 2010, logo depois que a gente saiu de Nova Iguaçu, nasceu Beatriz, a nossa segunda filha. E foi uma surpresa porque a gente só soube no nascimento que ela tinha síndrome de Down. A gente não teve esse diagnóstico no pré-natal e foi um momento muito difícil porque a gente não sabia direito o que esperar. Bruxa, procurador. Acho que a gente foi muito feliz que o pediatra que nos acompanhou e que deu o diagnóstico, ele tinha tido já uma experiência, ele tem um sobrinho com síndrome de Down. Então ele deu de uma forma muito positiva. Ele falou, olha, Beatriz tem síndrome de Down, quero que vocês saibam que todos os exames que precisa fazer a gente já fez. A saúde dela está bacana e vai dar tudo certo. Eu vou encaminhar vocês para uma boa estimulação e ela é linda. E assim, acho que isso foi bom, né? Porque era uma pessoa que sabia que a síndrome de Down não era o fim do mundo, né? Era uma questão importante que precisava ser cuidada, mas que é uma criança que assim como outra, cheia de possibilidades, né? E aí, junto com algumas famílias, a gente criou o Movimento Down, que é um site onde a gente começou a organizar todas essas informações importantes para as famílias, né? Desde o Três Vivas para o Bebê, que é o guia de acolhimento, que explica, olha, seu filho nasceu, não deu tudo certo, mas também não deu tudo errado, calma. Acho que isso é importante também, que a família tem que saber que ela tem direito de sentir angústia nesse momento, né? Vi, você está lá do Sansão e você pode ajudar ele? Confirma. Eu? Sansão. Coma tudo, hein? Seu franguinho. Eu fui o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, mas na verdade a Maria Antônia e esse grupo de pais e mulheres que puxaram as coisas. Eu era quase um braço lá no parlamento, como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. A gente ajudou o Ministério da Saúde a fazer um protocolo de saúde, porque tem determinados procedimentos, exames que têm que ser feitos. E aí eu fiz o papel lá de abrir as portas para isso. Aí saiu um protocolo sobre saúde, sistematizando, para divulgar para todos os médicos e enfermeiros do país afora. Porque nem isso tinha. Mas eu cheguei porque ele é todo pintado. Maria Antônia e um bocado de gente lutando na sociedade civil e que aí me aciona ali e eu como senador tentando ajudar. Sansão vai escovar os dentes também? Essa escovinha rosa aí de plástico é a do Sansão. Qual? Tá aí misturada com as delas. É, escova. É. Escova o do Sansão, Beatriz. Quando a Beatriz nasceu, teve um dia que eu caí no choro, que a gente foi no médico. Foi. Porque eu vejo a Beatriz tão bem. Beatriz é uma menina feliz. E o que a gente mais quer que tenha autonomia, né? Mas eu me lembro desse dia do médico, que o médico, ela no meu colo, ele disse, ela vai pra uma festa e ninguém vai chamar ela pra dançar. Nessa hora. E eu vejo que não é nada disso. E que tem muita gente boa também. Tem preconceito, mas puxa, o que tem de gente boa também na escola? De amigos, de pais. Ela vive sendo chamada, né? Chamada. Pra casa dos amigos, pra dormir em casa de amigos. Então, ela é uma criança super bem. E a gente tem que lutar por um país com diversidade. Com respeito a todos. Eu acho que essa é a nossa luta. Tá pronta. Vai de bota mesmo, macho. Quanto mais a gente respeita e aceita que as pessoas são diferentes, mais a gente consegue construir uma sociedade onde cabe todo mundo. Cara, o mundo é um só e todo mundo tem que caber nele. Bora. Tchau, uau. Ai, minha linda. Eita. Beijo. Bora. Ele leva você até lá embaixo. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.